A noite é fria, no plantão da boca é outro clima Talvez eu nem pensaria em traficar, se eu tivesse só uma chance eu mudaria Só que é foda, pinchadão, mano, eu nem fui estudar, menor me fomei na escola da vida Cheio de ódio no semblante, eu tô com os cães, ódio no sangue e ansiedade Pra ela eu tô com outro, tipo trairagem, mas eu já falei qual era toda a verdade Calma, peraí, mina, onde você vai? Não quero saber qual local você vai, só quero entender porque eu fiquei pra trás Pensando em te ver, ou talvez nunca mais, vamos se envolver, mas eu vivo sem paz A noite é fria, no plantão da boca é outro clima Talvez eu nem pensaria em traficar, se eu tivesse só uma chance eu mudaria Só que é foda, pinchadão, mano, eu nem fui estudar, menor me fomei na escola da vida Cheio de ódio no semblante, eu tô com os cria Tô nessa vida, tanto faz no falete, os cria É só que... É só, 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 é só... Tchau, tchau.